A guarnição de noite, de dia de ontem, em um país precisamente de madrugada, meia-noite e 30 minutos, houve uma solicitação do cidadão proprietário do bar sertanejo, nos informando da guarnição que havia ocorrido um saqueamento. Logo em seguida, a guarnição, sabendo do fato, deslocou o autologal, imediato solicitou o equipe de atendimento médico. O pessoal estiveram no local e constatou o óbito. E vendo aquela situação ali, foi a busca do suspeito ali, uma senhora se apresentou como autora do crime. Até estranhou a guarnição como ela se apresentou como autora do crime. Imediatamente ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a delegacia. Lá na delegacia ela já muda o depoimento, ela já muda o depoimento dizendo que não foi ela que autor do crime. Como ela se apresentou no local, ela foi presa, encaminhada para a delegacia. E aí os suspeitos que ela citaram, duas pessoas citaram, foi invadida do local e até o momento não foi localizado. Mas continua a inteligência, a guarnição de hoje, para ver se tentar localizar esses suspeitos. Bom, sergente, nós estamos no final de semana, hoje é sábado, gostaria que o senhor aí desse algumas dicas para a população para manter a paz aí nesse final de semana, ser um final de semana tranquilo no nosso município. Então, aos condutores tem aquele lema, direção e álcool não combina. Conscientizado é isso aí. E outra coisa que tem chegado demais para a gente é a perturbação do sossego público, principalmente em residências e locais dentro da cidade, praças públicas, etc. Então, a Polícia Militar orienta de que maneira? O que? Não, dentro do perímetro urbano não é permitido o som automotivo e também a residência que tem aquele som, aquele som moderado. Porque o solicitante vai nos solicitar aqui, ele vai informar a gente, ouviu o telefone de plantão, que é o 999710038, e a gente vai estar no local dando resposta. Se a pessoa insistir em manter essa prática, esse som alto na cidade, aqui no município, ele vai ser autuado e vai ser tomado devido às providências, vai ter o som retido e o veículo encaminhado para a delegacia para providências cabíveis. A Polícia Militar, aqui do nosso município, sempre prezando aí pela paz aqui no nosso município, né, Sérgio? Sim, a gente está... é... belo trabalho aqui no município, certo? O pessoal tem... é... a gente tem desempenhado um bom trabalho aqui no município. O pessoal autogarsense sempre, qualquer situação de suspeitas de crime, ou alguns suspeitos na cidade que não reconhecem, já entram em contato com a gente, viram o telefone de plantão. E também vem afrisar a situação desse crime ocorrido na noite de ontem, nessa madrugada. Se porventura algum morador ou alguma pessoa que esteja passando aqui, é... vê um pessoal atitude suspeita, ou então pode se até levar esse suspeito, alguma... pode fazer denúncia anônima, se assim desejar, é... a gente vai estar verificando a situação. De repente, pode até chegar o mais rápido possível, suspeito, cometeu esse crime de ontem.